Bruno Oliveira Silva, de 31 anos de idade, morreu após ser esfaqueado na cidade de Primavera do Leste. O homem chegou a ser socorrido, mas devido aos graves ferimentos, não resistiu e morreu no hospital. Segundo informações de testemunhas, a vítima e o suspeito estavam consumindo bebida alcoólica juntos quando houve uma discussão e o suspeito acabou desferindo duas facadas em Bruno. Ele foi submetido a uma cirurgia e mesmo assim não resistiu e acabou morrendo. A Polícia Civil já tem informações sobre o autor do crime e já iniciou a diligência. Este é o segundo homicídio registrado em Primavera do Leste apenas neste início de ano de 2022.